Muito bem, reportagem, 14 News falando das ruas, trazendo informações de Botucatu e também na nossa região. E a gente vai falar sobre essa arte que nós vamos mostrar aí pra vocês, que está sendo realizada aqui no Shopping Botucatu, Artes e Pontos Turísticos de Botucatu, realizados aí no muro aqui, que está chamando a atenção de muita gente. Vamos falar com os artistas que estão trabalhando nisso. O seu nome? É Léo Bossa. O Léo Bossa, que a gente vai poder conhecer um pouco da história. Como começou esse trabalho aqui, essa concepção do trabalho aqui no Shopping Botucatu? O Shopping me chamou no final de 2021, em dezembro. A ideia era eu fazer a arte e possivelmente fazer o muro. Só como eu nunca tinha feito muro nenhum, muralismo, nem aula, nem nada. Então a ideia era só fazer a arte. Foi um processo de um ano, mais ou menos, até a finalização do que vocês estão vendo na parede. E a ideia já era essa, de retratar os pontos turísticos e principais da cidade. E daí, nesse meio tempo, veio a curiosidade de querer aprender e poder realizar isso aqui em Botucatu. Então eu comprei um curso online mesmo, de 8 horas, bem curtinho, para saber o básico, para poder fazer aqui. Fiz o curso, dei para a minha amiga Luísa, ela fez também. E a gente aprendeu online mesmo. Daí surgiu a oportunidade de um muro 10 vezes menor do que esse, de 24 metros quadrados, que a gente fez no Curitúme Pioneiro. E daí, com esse mural, que era menor, a gente conseguiu ter confiança para pegar esse, de fato, e poder fazer aqui. Que esse é de 250 metros quadrados, é bem grandão, é um quarteirão inteiro. Então a gente tinha que ter pelo menos uma confiança antes para poder fazer esse. Bacana, sabe, da Luísa, né? É Luísa? Luísa Moreira. Conte para a gente como está sendo a interação do público com esse espaço, que passa bastante gente por aqui. Sim, passa muita gente, todo mundo gosta muito, todo mundo interage, as pessoas passam, dão uma aplaudida, falam parabéns, nos parabenizam sempre. As crianças passam, adoram, querem ficar vendo por tempos. É, cativou realmente a galera que vem no shopping. Muita gente gosta e aprecia legal o nosso trabalho. E a gente estava comentando aqui que está divulgando os pontos turísticos de Botucatu. Essa é a ideia? É, essa é a ideia. A gente retratou os pontos principais e turísticos daqui. Então, começa com o Rio Bonito ali no comecinho, vai indo para a cidade, daí ali é o Lagiado, daí tem a Igrejinha de Rubião, a Catedral, ali a Estação Ferroviária, trem, ali a Ponte da Indiana, daí tem Tucano, tem uma cachoeira que é o Véu da Noiva, pessoal andando de barco, daí tem as Três Pedras, o Gigante e ali no final vai finalizar com umas flores que ainda não está demarcado ali. Bacana, e vocês estavam comentando que vocês estão empreendendo nessa área da arte, que você faz esse trabalho aqui de pintura. Vocês fazem juntos, mas você também vai atuar com outras coisas aqui em Botucatu. Ou seja, a ideia é sempre expandir. Sim, a ideia é sempre expandir. Agora eu estou abrindo um estúdio de artes aqui, tatuagem especificamente, que eu sou tatuadora. E a gente quer agregar mesmo esse negócio de arte nesse estúdio, colocar música. E vários tipos de arte em geral mesmo, porque é uma coisa que eu e o Léo fazemos desde criança mesmo, e a gente gosta. E vai dar tudo certo. Bacana, como que as pessoas te encontram? É, do meu Instagram, é arroba Lulitatu, ou no Estúdio Aldebarã, arroba Estúdio Aldebarã, que é o nome do estúdio que a gente vai abrir aí. Que vai ser um ambiente bem gostoso, tomar uma, fazer uma tatu, ouvir um som. E é, vai ser bem gostoso. Daí é nesse estúdio, que vai ser na Brás de Assis, ou no Instagram mesmo. Bacana. E também pegar aqui o contato do Léo, para ele falar para a gente como as pessoas te encontram e podem entrar em contato. Pode entrar em contato através do meu Instagram, Léo Bossa, com dois As no final, Bossa de Bossa Nova, é só procurar lá que me encontram. Bacana, então é isso que a gente tem a trazer para vocês, a gente fica com um pouquinho mais demais, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. 14 News, a informação começa aqui. 15 News, a informação começa aqui.